A KM, we do this again Cabo Snoop Ah, seis da matina eu me levanto E vou correr atrás do meu sustento O pouco para Deus vale muito Por isso que eu tô sempre dos joelhos Quero paz e alegria nesse mundo Por isso que eu amo todo mundo Minha vida é uma festa, não era vivo Por isso que eu tô sempre investido Se essa batida te chamo, então vem a dançar Nossa alegria nunca vai acabar Começa a chamar A KM, 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 a KM 4 da matina, já tô numa broca Vou coger atrás e não quero fofoco Mano tô na vida, não só na sombra Só para meter comida na boca Vamos pra um pato feliz, mas eu não paro de resacha Come divertir, mas o joelho todo bracha Beço um ganas amplo e para sempre abençoar Mas te parto, parte até o mundo arrebentar Se essa batida te chamou, então venha dançar Nossa alegria nunca vai acabar Começa a chamar Dá um cule Começa a abraçar Me dá seu cule Começa a chamar Dá um cule Começa a abraçar Me dá seu cule 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 Tcha de Tcha de Tcha de Tcha de Tcha de Transcrição e Legendas Pedro Negri